Pode me sentar, pode me sentar 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 Apertado e quente Bruncinho Pode me sentar, pode me sentar Pode me sentar, pode me sentar Sequência de Toma 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 Pode me sentar Pode me sentar Pode me sentar Pode me sentar Você conhece a de toma, 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 toma Toma, 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 toma Sequência de broma, 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 broma T, múmulo Sequência de broma, 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 broma Apertado e quente! Brucinho!